E fala galera, beleza? Sou o Damas, estou aqui com vocês para mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal, como vocês viram no título, vou ensinar vocês a como trocar a senha do Instagram Então fica ligado até o final do vídeo, aproveita e me ajuda, se inscreve no canal, deixa seu like E vamos lá pessoal para o procedimento Bom, vou entrar aqui no app do Instagram Instagram está atualizado aqui na versão mais recente E ao entrar aqui no Instagram, vamos aqui pessoal na opção do nosso perfil, canto inferior direito da tela Selecionei o perfil, apareceu aqui o perfil, agora vamos nos três tracinhos canto superior pessoal Cliquei aqui nos três tracinhos Vamos clicar na primeira opção, configurações e privacidade Ao carregar, vamos na primeira opção pessoal, que é central de contas Aqui você consegue fazer várias alterações na sua conta Dentre elas, é mudar a sua senha Aqui vamos selecionar obviamente a opção senha e segurança E aqui pessoal, tem várias opções aqui para você No nosso caso aqui pessoal, vamos na opção alterar a senha Vamos selecionar a conta, que está vinculado ao meu Instagram e ao Facebook Como é a senha do Instagram, vamos clicar em Instagram E aqui pessoal, na opção de alterar a senha vai aparecer a data que você atualizou a sua senha No caso sua senha atual, a minha foi mudada dia 30 de 3 de 2023 Aqui abaixo tem o campo para você digitar a sua nova senha E redigitar a sua nova senha E bom pessoal, lembrando aqui que a senha precisa ter pelo menos seis caracteres E inclui uma combinação de números, letras e caracteres especiais As caracteres especiais, pessoal, você pode botar arroba, porcentagem, cifrão Um ponto de exclamação, um ponto de interrogação E essa dica aqui pessoal, para você que lembra Você vai digitar a sua senha atual Nova senha e redigitar a sua senha Caso você não lembre, você vai clicar aqui em esqueceu a sua senha E vai ter um passo a passo para você recuperar Então feito isso pessoal, digitou a sua senha atual Sua nova senha é só clicar em alterar a senha Que ele vai mudar a sua senha do Instagram Vai perguntar se você quer sair de onde seu Instagram está logado Caso não queira, vai continuar aí a sua sessão E bom pessoal, será a dica que eu tinha para vocês hoje Então se você gostou, se deu certo, aproveita e deixa seu like Se inscreve no canal E eu vou ficando por aqui E tchau, tchau